É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, bem aqui no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Campos Melo e Silva Jardim, aqui está chegando um VLT na linha 1 notem ali o itinerário Terminal Porto, agora as pessoas vão poder ter que prestar atenção para ver se está escrito Terminal Porto ou então Valongo, então a sinalização do VLT notem que ele está passando pela linha de ida porque estão ainda fazendo obras na linha que seria por onde ele deveria estar passando, então notem aqui olha, porque aqui temos ali vocês já notem o desvio da linha que vem para justamente entrar aqui na rua Campos Melo lembrando que hoje é dia 15 de setembro de 2024, mas está previsto a partir de amanhã dia 16 de setembro, validação do VLT, notem a placa ali, ou seja, a partir do dia 16 de setembro dia 16 de setembro de 2024, o VLT vai estar circulando fazendo seus testes, notem ali a placa curiosa veículos e bonde, que é a placa que adotaram aí o símbolo do bonde, vamos atravessar aqui a rua para a gente ver, chegar mais pertinho ali e ver ali os trilhos que estão sendo ainda conectados porém essa conexão que falta aqui nesse trechinho, por isso que está com um pouco de obras aqui não é empecilho para ver esse início de, digamos, validação do VLT, ou seja, o VLT vai circular alguns carros com peso simulando passageiros, segundo eu li matéria publicada no jornal A Tribuna vão ser colocados pesos simulando como se estivesse com passageiros, VLT e ele vai percorrer toda a linha 2, ou parte dela, não sei, exatamente então são, é o início, são os primeiros carros que vão circular justamente nesta linha 2 que a linha 2 é a linha que conecta a linha 1 já existente há anos aqui do VLT que liga Santos e São Vicente, atravessando Santos e São Vicente em parte aí por onde passava a estrada de Ferro Sorocabana, a Fepasa, as linhas de trem e a linha 2, ele vai ligar a linha 1 até o Valongo, até, por exemplo, o Terminal do Valongo a Estação Rodoviera de Santos e também, claro, no caminho, alguns pontos de interesse como, por exemplo, o Hospital dos Estivadores, Universidade Unisantos, Unifesp e também o centro da cidade de Santos ali temos a estação Conselheiro Nébias Unimes que justamente será aí o encontro das duas linhas o passageiro que estiver naquela estação tem que estar atento para qual destino ele quer seguir nós vamos chegar aqui, olha, esta parte aqui está sendo completada que notem que seria, são três linhas aqui, né? a linha da esquerda que é aquela que vai com destino à Rua Campos Melo a do meio que segue, que vem, na verdade, da Estação Porto e a da direita que é a que vai para a Estação Porto hoje também a partir dali tem a garagem então notem que aqui ainda não está totalmente fechado esse circuito mas isso é contornável através dessa manobra ou seja, os VLTCs estão indo e vindo pela pista neste trecho aqui, pela pista de ida pela pista que vai para São Vicente então não é um problema também ali com relação à linha 2 ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa só para esclarecer, eu sempre falo muito a respeito das linhas mas é bom a gente, muita gente que acompanha o canal há pouco tempo a linha 2, ela vai vir de lá, por parte da Conselheira Nebias vem lá da Rua da Constituição vem da Rua Luz de Camões e na ida para o centro ele vai seguir para a Rua Campos Melos Doutor Coca, no mercado e João Pessoa então essa parte da Conselheira Nebias aqui é apenas um pequeno trecho da vinda do VLT lá do centro, do Valongo então essa é o esclarecimento que eu gosto de fazer justamente para quem aí está começando conhecendo o canal agora valeu? é isso aí pessoal mais uma vez um grande abraço e até a próxima e até a próxima